Quem embora vai Se acabar Todo amor que eu te dei E pra curar então Meu pobre coração Eu vou sair de ler Vamos esquecer de você No meio da multidão Eu vou com o negro mais lindo Desfilar na avenida E te matar de paixão Eu vou sair de ler Vamos esquecer de você No meio da multidão Eu vou com o negro mais lindo Desfilar na avenida E te matar de paixão Quem embora vai Adeus, bye bye Quando você me quiser Estarei no ilê Já não te quero mais Quem embora vai Adeus, bye bye Quando você me quiser Estarei no ilê Já não te quero mais Até chorar, chorei Não pude suportar Ao ver se acabar Todo amor que eu te dei E pra curar então Meu pobre coração Eu vou sair de ler Esquecer de você No meio da multidão Eu vou com o negro mais lindo Desfilar na avenida E te matar de paixão Quem embora vai Quem embora vai Adeus, bye bye Quando você me quiser Estarei no ilê Já não te quero mais Quem embora vai Adeus, bye bye Quando você me quiser Estarei no ilê Já não te quero mais Quem embora vai Adeus, bye bye Quando você me quiser Estarei no ilê Já não te quero mais Não, 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 não Quem embora vai Adeus, bye bye Quando você me quiser Estarei no ilê Já não te quero mais Estarei no ilê Estarei no ilê